Fala galerinha ligada aqui no canal, se você nunca é, eu sou a Bárbara e esse cão Vitoral E bem-vindo da velha e fé Galerinha, já curte, curte muito, eu quero chuva de likes Se inscreva no canal, se você não é inscrito e ative o notificado para você ver tanto isso que está no cabelo Tá indo embora? Tô indo pra academia, não treinar pra fazer umas reuniões ali Ah é, agora tem que pôr um boné né, porque senão esse cabelo não vai ter respeito não Reunião com o cabelo tanto arrepiado Arrume esses de cabelo, só quando você arruma sozinho, entendeu? É, vai no salão pô Não tem que ir, calma Duas vezes na semana, tá? Oi? A meta é duas vezes na semana Você vai no salão duas vezes na semana? Sim Qual a chance, véi? Pra ficar cabelo bonito Não tô conseguindo ir nenhuma Cabelo bonito Tem galera que não entende, tipo assim, meu cabelo cresce muito Aqui, eu vou fazer uma receitinha pra você Então na volta você vai ter que comer e falar o que você acha, beleza? Já tá gostoso, só de você ter que fazer a receita pra mim Então é isso, galerinha Hoje eu vou fazer aqui uma receitinha nova pra vocês É, da dieta do Vitor Que dá pra vocês adaptarem aí nessas dietas também, beleza? Então, só tem esse empaque Então, galerinha Te dá um beijo e tchau Tchau Até a massa E na volta você vai dar nota, beleza? O que? Vai dar nota Pro que você vai fazer? É É com batata Você já comeu Aquele bolinho que eu fiz Mas eu vou tentar Você vai deixar ele mais gostoso É, essa é a ideia É gostoso É gostoso E vou ensinar pra vocês, né? Aí é o seguinte Eu já descasquei aqui algumas batatas Aí eu vou pesar crua ainda Porque o Vitor tá comendo É 500 gramas dessa crua Com 150 gramas de ou de frango ou de patinho Como não tem patinho Eu vou usar frango Eu tenho até um pouquinho de frango aqui Mas se não der os 150 Já tem ali fazendo E aqui é umas batatinhas minúsculas Que eu só vou colocar junto com o peixinho aqui, ó Pra mais parte É Pra mais tarde assim, né? Porque Vitor come de duas em duas horas quase Pelo amor de Deus Aí eu já vou adiantar aqui o máximo que eu conseguir Porque eu tenho muita coisa pra fazer hoje Então é isso Mas antes eu vou comer, né galera? Vocês acham que eu não como também? Não, eu como O meu eu já fiz aqui, ó Na airfryer o peixinho Pra fazer mais rápido também E fica bem suculento também E vou comer, ó 150 gramas de peixe 40 gramas de arroz E um pouquinho de salado, beleza? Então enquanto Minhas comidas vão sendo adiantadas aqui Pelo fogão E pelo forno Eu vou fazer aqui minha refeição Então é isso Daqui a pouco Ah! Mas antes Vamos deixar a batata cozinhando, tá? Vou pesar aqui 500 gramas de batata, né? Aí eu vou deixá-la cozinhando aqui Porque enquanto eu almoço Porque aí quando ela estiver bem cozidinha já A gente já vai começar E é fácil, galera Vocês não vão precisar de nada pra untar Nada, nada, nada É só a batata e a proteína mesmo, beleza? E... É isso Vocês vão ver como é simples E que fica muito bom Se você não tiver airfryer Dá pra fazer no forno Aí vai precisar daquelas forminhas redondinhas, né? Pra ela ficar no formato certo Mas é tranquilo Então eu vou pôr aqui as batatas grandes Pra cozinhar E as batatas pequenas que já cozinharam no forno Não, as batatas pequenas Vou esperar mais um pouquinho Vou deixar pra pôr Quando o peixe já estiver quase na hora Ele ainda não tá bom, não Vou deixar aqui mais uns 15 minutinhos Isso Isso, então Então vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vou tirar a mão rapidinho Não precisa Vou gravar você colocando Ela é a mais linda do Brasil Você tá me apaixonando hoje 40 graminhas O arroz eu vou esquentar no micro-ondas Deu 113 Eu tinha que comer agora 150 Mas como eu só fiz uma tilapia Porque ela tava bem grandona Pensei que ia dar Porque a de ontem tava bem grandona E deu 160 Mas não deu Então Eu vou Completar com frango Aí eu vou completar aqui com frango Deu 112, né? 130 Mais 10 graminhas Agora passou, cara Ah, tá bom, tá bom Depois eu... Ai, gente Nossa, que confusão Agora, ó Almoção completo Agora eu vou comer aqui Enquanto as coisas a gente tá fazendo Aqui, galera, ó Vou colocar as batatinhas pequenas Junto com o peixe Ai Ai Agora mais 15 minutinhos no forno E A primeira parte está pronta Vou pesar aqui as batatas cruas primeiro Só pra ver quanto que vai dar 500 gramas Que ai eu vou fazer a porção certa que ele tem quem comer Mais uma Ai 510 Tirar essa aqui 502 Aí Essa porçãozinha aqui Que a gente vai fazer a receitinha, tá? Esse aqui eu vou deixar separado pra fazer outra porção depois Aí, gente Vou comer agora 150 gramas de proteína 40 gramas de Carbo E saladinha Então eu vou vim de cordona aqui Bora comer Gente, agora depois do almoço Eu vou tomar aqui, ó Um complexo Uma cápsula de complexo de endima digestiva E Picolinato de cromo Que é esse daqui da Growth E esse ultra que eu tomo Então eu vou tomar aqui Que todo dia Assim que acaba o almoço Eu tô tomando Tanto o complexo de enzimas digestivas, né? Pra ajudar na digestão Ajudar ele não a dilatar o estômago Pra cinturinha ficar No jeito certo E picolinato de cromo, beleza? Lembrando que na Oficial e na Growth Vocês tem cuponzinho de desconto Que ajuda aqui no canal Opa, eu vou fazer um bagunça Ajuda aqui no canal E você ainda ganha um descontinho Então, ó Mais duas cápsulas Depois do almoço Prontinho Agora Vou Eu acabei de olhar aqui A batata ainda Ainda não tá no ponto bom Mas se tiver no ponto bom Eu volto aqui pra vocês Com vocês, beleza? Alguns momentos depois Bom, gente A batata já tá no ponto Que a gente quer aqui Que é como Ela está quase desfazendo Você aperta aqui, ó Tá vendo? Ela tá molinha, molinha Olha aqui, ó Quebrando a toa É esse ponto que eu queria Agora eu vou Jogar toda a água, né Vou passar toda a água aqui Pra gente poder amassar a batata No outro recipiente E poder fazer as bolinhas Mas aí eu vou esperar Ela esfriar um pouquinho, né Pra gente poder fazer Mas então é isso Vamos aqui Olha, ó Prontinho E agora a gente vai amassar elas Pra gente fazer o bolinho E esperar esfriar Olha, gente Vou amassar aqui as batatas Tá bom? E o frango Ali não vai ter a quantidade suficiente Então Tô esperando o frango acabar Daqui uns Dez minutinhos no máximo Já tá pronto E Aí a gente faz Mas aí Enquanto isso A batata, gente Eu cozinhei ela só no alho, tá Alho, salzinha E cebola E um pouquinho de temperinho verde Aí é esse temperinho aqui, ó Que minha sogra fez Não, que bagunça É esse temperinho aqui Que minha sogra fez pra mim Muito bom Uma delícia Tô usando ele pra tudo aqui Se um dia vocês quiserem receitinha Eu trago aqui a receitinha Do temperinho pra vocês Aí eu vou ter que ir lá da minha sogra E ela vai ter que me ajudar, né Mas é isso É, então vamos amassar aqui a batata Lavei bem minhas mãos, tá, gente Eu vou começar a amassar ela com um garfo Depois eu vou amassar ela com a mão Pra ela virar tipo uma massinha mesmo, sabe? E eu vou modelar ela tudo na mão também Primeiro com o garfo Ela já tá bem amassada Agora vou esperar ela esfriar um pouquinho Pra terminar de amassar ela na mão Gente, pesei aqui 150 gramas do frango, tá? E aqui as nossas batatinhas Vou usar minhas mãos, tá? Que eu acho que vai ficar mais fácil Pega um montinho assim Que vai ficar mais gostoso E vou amassar bem aqui também Faz uma mini trouxinha Peguei aqui, ó, um pouquinho do frango E fecha a bolinha Como tem muito batata Pra essa quantidade de proteína Vou tentar distribuir a melhor forma possível, sabe? Aí, ó Uma bolinha de batata Aí Se você tiver forminha Fica mais legal, né? Que dá pra usar as bolinhas mais bonitinhas Depois eu vou até comprar uma forminha também Aí eu vou separando aqui num prato As bolinhas Porque aí Quando o Vitor for comer Uns 30 minutos antes Eu coloco no airfryer Pra ela já, né? Ó Mas olha só A bolinha fecheada Já tá pronta Você pode acrescentar requeijão Um pedaço de queijo, né? Mas como o Vitor tá comendo uma dieta mais limpa Vou só usar a batata e o frango mesmo Que já fica bem gostoso É uma dica legal, galera Pra quem tá fazendo dieta, né? Pra ganho de massa muscular Ou que tá cansado de comer sempre a mesma coisa E quer comer alguma coisa diferente Só de você mudar o modo de preparo Já fica uma comida muito mais saborosa E mais fácil, né? De comer Vitor, por exemplo Tá comendo muitas calorias diárias Muita comida ao mesmo tempo Tipo 300 gramas de arroz 500 gramas de batata Então só de fazer uma coisa diferente assim Já engana um pouco o seu cérebro E você consegue, né? Comer muito mais tranquilo Não fica aquela dieta desgastante Cansativa Então essa que é a intenção A gente sempre tá variando nas receitinhas Pra o quê? Pra gente tá conseguindo Manter uma dieta de qualidade, né? Boas fontes nutricionais E sempre prezando aí Nas comidas mais limpas E a gente fazendo as receitinhas assim Dá pra comer saboroso Bonito E diferente Que vai ficar tipo umas bolinhas Porque comer na airfryer vai ser quase frita, né? Então umas bolinhas de batatas recheadas A gente podia dar um nome pra isso, hein? Bolinha de batata recheada não fica tão legal Mas, ó, nossas bolinhas Tá ficando ótimo Mesmo sem forminha, ó Dá pra fazer um formatinho bonitinho Olha, pessoal Prontinho aqui, ó Essa que deu Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Deu dez bolinhas dessas Tudo bem que não tá uniforme os tamanhos, né? Mas o modelinho tá até Dá até uma bolinha, gente Poderia ficar melhor Poderia Mas a gente vai aperfeiçoando, né? Então Aqui deu dez bolinhas De batata recheada com frango, né? E essa que vai ser a refeição do Victor Quando ele chegar Aí, uns três minutos antes Vou colocar na airfryer Que ela vai tá prontinha Aí eu vou pôr Trinta minutos, né? No duzentos Que aí ela vai dar tempo de cozinhar Por dentro Tudo bem que a batata já tá cozida Mas aí ela vai ter tempo de criar Aquela crosta crocante por fora Então é isso, galera Vou preparar as outras batatinhas aqui Pra já ficar pra amanhã Ou depois Quando ele quiser comer E é isso É pesadinho Contadinho E vocês vão ver Que vai ficar muito bom Então experimenta aí na casa de vocês também E quando o vídeo experimentar Eu vou gravar a reação dele pra vocês E aqui, gente, ó O peixinho com as batatas já ficaram prontas também Bonito Olha, gente Ficou prontinho Os bolinhos, né? Não sei como que eu chamo isso Enroladinho Bolinho Bolinha Bolinha Vou chamar de bolinha Bolinha de batata com frango Aí eu vou chamar o Vitor aqui Pra ele poder comer E experimentar, né? Espero que tenha ficado bom Mas, ó E eu vou levar aqui, ó Um ketchup zero também Que nota Zero Zero aqui, né? Mas é colorido Não, é zero com ketchup Ah, mas eu tô brincando Aqui ainda dá pra sair o restinho Ketchup zero Que tem lá na Barato Suplementos Esse ketchup é muito bom Ó Os três são meus favoritos Ketchup, barbecue E o melzinho O barbecue E este melzinho Eu amo esse mel aqui Esse e o maple Esses três são meus favoritos Usa o cupomzinho desconto BÁ Para mais contínuos Na Barato Suplementos Então é isso, galera Ficou pronto Espero que tenha ficado gostoso, né? A gente vai comer, cara Pode, pode, pode Tá quente? Tá, vai Eu vou te fazer Nossa, eu pôs inteiro na boca Gostoso com frango, né? É Não tinha pertinho Mas ficou gostoso? Muito melhor que comer batata com frango, né, cara? Então, é 500 gramas de batata aqui Niu? Sério? É, ué 500 gramas de batata crua 250 gramas de frango Caraca, pra quem tá numa dieta de perder peso É muito mais fácil Apesar que tá pesado isso aqui, véi A galera não tá vendo não, mas tá pesado Perder peso não Ganhar peso Ganhar peso Ganhar peso Falei errado É Falei errado, muito bom Tá provado Já tá gostoso? Tá provado Então é isso Então, galera Faz em casa também E me fala aqui no comentário O que você achou do recetinho E vai ser fácil pra comer, né? Imagina você comendo a garquinha dos gramas de batata Hum, não dá, não? É isso Bom? Hum Aprova Hum, não dá, não dá